O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, o BOPE, completou 21 anos no Amapá. E para celebrar esse dia especial, uma programação com a presença de autoridades locais foi realizada no comando do batalhão. Durante a cerimônia, também foram entregues os troféus da 12ª edição das Olimpíadas do BOPE. Mais de 170 policiais fazem parte do quadro do batalhão. Desses, 18 são mulheres, combatentes e orgulhosas como a soldado Joselene Carvalho. É meu primeiro ano aqui no batalhão e espero que seja o primeiro de vários. Eu tenho a grata honra de compartilhar diariamente serviço com pessoas incríveis e, acima de tudo, humildes, que o tempo todo estão dispostos a ajudar e estão aqui para servir a população amapaense. Então, é uma honra muito grande poder fazer parte desse batalhão, dessa família e agora dessa história de 21 anos. Uma história com muitas ações para proteger a sociedade. O Major Valdir Barbosa é policial militar há 31 anos e faz parte do BOPE desde a primeira turma de combatentes. Ele já perdeu a conta de quantas operações já participou e foi em uma delas que ele foi baleado. Viemos para o batalhão, fizemos todos os cursos que o batalhão oferecia, entendemos essa necessidade e esse perigo que um policial do BOPE tem nas missões que é empregado. Graças a Deus, a equipe que estava comigo, policiais excelentes, muito bem treinados, deram todo o suporte. E nós conseguimos, na ilha Cavianinha, conseguimos recuperar as armas que tinham sido roubadas da comunidade. Eram três meliantes armados. Conseguimos tirar de circulação esses três. A comunidade voltou a ter uma sensação de segurança lá. Realmente foi uma ocorrência que marcou a história do Batalhão de Operações Especiais. Graças a Deus, Deus sempre está conosco nas nossas operações. Hoje eu estou aqui para contar essa história, graças a Deus. E o Batalhão de Operações Especiais é isso. Muita força na preparação, muita dedicação de cada policial. E isso quem ganha é a sociedade amapaense, que tem uma polícia cada vez mais profissional, técnica e que busca realmente fazer jus àquela situação onde, mesmo com sacrifício da própria vida, nós sempre estaremos ao lado da população amapaense. O governador do Amapá em exercício, Teli Júnior, falou sobre a contribuição da tropa de elite para garantir segurança e tranquilidade da população. É um batalhão especializado. Os oficiais e membros do batalhão têm contribuído bastante para a força de segurança pública, de um modo geral, do estado do Amapá. E a gente fica muito orgulhoso e motivado em estar aqui prestigiando essa importante instituição que compõe a nossa polícia militar. Então, muito obrigado ao BOPE por todos os serviços prestados ao povo do Amapá. O comandante do batalhão, Tenente Coronel Tari, que falou sobre a responsabilidade e orgulho de fazer parte da família BOPE. Eu, como comandante do Batalhão de Operações Especiais, a gente prima para cuidar dos nossos policiais para que eles possam prestar um bom serviço para a nossa sociedade. Durante esses 21 anos, a gente passou com mais de 10 comandantes do BOPE. A gente convidou, a gente teve a presença de alguns aqui, como Coronel Matias, Coronel Rodolfo, Tenente Coronel Kleber, que vieram prestigiar esse evento e honrar os nossos policiais. O deputado estadual, Jorio Weiras, representou o Parlamento Estadual na cerimônia. Primeiramente, agradecer a Deus pela vida de todos os combatentes. São 165 homens e mulheres desse batalhão, que é importantíssimo para a Polícia Militar. A Polícia Militar é uma das melhores polícias militares do Brasil. Em nome do seu comandante, do comandante Tari, que saudar todos os homens e mulheres do batalhão, saudar toda a Polícia Militar, a Briosa Polícia Militar, em nome do Coronel Adilton, comandante da Polícia, em nome de todos que foram homenageados aqui hoje, em nome do Major Valdir. O Major Valdir, que é um homem que está desde o início do BOPE, desde 2002, aqui no batalhão, e com certeza já contribuiu muito para a segurança do nosso povo amapaense. Então, o que fica aqui hoje é gratidão, reconhecimento pela importância, e também o comprometimento dos políticos aqui, nós representando os 24 deputados, em nome da deputada Aline Serrão, com certeza fazer os reconhecimentos e as lutas necessárias para sempre essa polícia ser uma polícia forte, esse batalhão ter investimentos que possam dar seguridade e continuidade ao trabalho feito por esses homens e mulheres na proteção do nosso povo. Quarta companhia, Tiro, nunca tem esse rapido e esquecido, e não está na liberação. Quarta companhia, Tiro, nunca tem esse rapido e esquecido. Tiro, nunca tem esse rapido e esquecido.